E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! Hoje eu tô aqui com meus dois amigos muito feras, o Cronos! E aí pessoal! E também tá o Lobinho! Hello meus manos e manos, eu vim aqui! E estamos aqui pra uma batalha de formigas que é muito legal! Se vocês não viram o primeiro, corre agora no canal porque foi muito legal! E teve alguém aí que trapaceou, não é mesmo, senhor Lobinho? É ou não, é ou não! Mas antes de começar, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão! E quem não faz parte da Famineinda, é fácil! É só se inscrever agora no canal e marcar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo! Agora que você já fez isso, bora começar! Não é possível, o Lobinho, ele sempre faz isso! Sempre tá dessas! Tu dessa nada! Que ele acha baú aqui! Eu tô querendo alguém, eu acho hein! Ei, tá cheio um! Achou? Ah, mas você já tem esse item! Não serve de nada! Mano, eu só queria um baú mano, por que que eu não consigo achar o baú? Tem muita terra aqui, Cronos? Tem muita terra, mano! É, deixa eu pegar uma coisa pra vocês! O baú de vocês também tá tipo rosa e preto? Não mano! O meu tá, tá bugadinho! Achei outro! Boa! O meu tá normal, mano! Aí, o Razor tá só de... Não, eu só achei três até agora! Só três! Ah, eu achei só dois! Achei mais um! Olha só! Ah, não! Tá roubando! Levou a minha sorte! Levou a minha sorte! Tá roubando! Tá roubando, Lobinho! Foi na roça, perdeu a carroça! Foi na roça, perdeu a carroça, foi na feira, perdeu a carroça, sempre foi! Mano, eu quero saber de uma coisa! Eu vou subir, mano! Aqui, onde eu tô, tá muito ruim! Achei mais um! Ah, então o Razor tá embaixo! É mentira dele, mano! Não é! O Razor tá com muita sorte! Achei outro! Ah, mas já pegaram! É isso! Mas já pegaram, já pegaram! Ah, pessoal, vocês estão com sorte! Achei outro! Ah, garoto! Agora é mentira! Agora é mentira! Pior que não é, eu achei mesmo! Não, mano! Eu já achou 35 baú o Razor! Como assim? Neto! 35, nada! O Razor é a amiga mais tortura de todas, mano! E aí, espera aí! Alguém? Alguém tá por aqui comigo, hein? Opa! Ih, será que é que é que é? Ih, não saiu não, mano! O que é ele? Então é assim, então! Vocês vão ficar me perseguindo! É o Lobinho, mano! É o Lobinho! Eu tô longe de você! Achei mais o baúzinho, já peguei minha espada! Eita, eu fiquei travado! Ferrou! Ah, então você tá com espada, Azor! Eu quero dizer... Tô com minha pá! É! Ouviu, né, Lobinho? Ouviu, né, mano? Eu percebi! O Razor tá com espada já, mano! Ah, eu tô flutuando aqui! Eu não consigo sair! Tô bugado! Eita! Ah, mano! Eu só queria um baú com uma espadinha! Só isso que eu queria! Olha, eu sou o único do rolê que não tem espada! Ah, eu não consigo sair daqui! Ai, consegui! Opa! Ah, mano! Tudo que eu acho, mano, eu já tenho! É doido, então! Ah, era o pulo automático que tava coisando aqui! Pronto! Agora vai! Já achei um baúzinho! Só por curiosidade, vocês estão em que andar? Eu tô no 25º andar! 25º, nem tem 25º aqui? Tem sim, eu tô aqui, ué! Você tá mentindo pra mim? Eu tô aqui no 25º, você não tá vendo, mas eu tô aqui, ó! Uhum, tá! Ah, não, mano! Ah, não! Chega no final! Ô, Lobinho! Até agora não... Oi! Os amigos não tem que mentir pros amigos, né? É, verdade! Cronos, onde é que você tá? Eu tô, mano! Longe de vocês, que eu não tô ouvindo ninguém! Ele tá correndo, Lobinho! Vai, ó, pessoal! Eu sou o único do... O único, aliás, do rolê que não tem espada! Nada eu vou falar! Não posso contar meus segredos! Bom, eu tenho uma coisa que serve pra... ...causar algum tipo de dano... Opa! Ah, não, mano! Não é possível! Eu aposto que o Cronos deve... Sai, sai, sai! Sai, sai! Vai embora! Sai daqui, sai daqui! Vai embora daqui! Vai embora daqui! Vai embora! Sai daqui, eu vou vim com a corrente maluca! Eu vou pegar o Cronos, Lobinho! Não, não vai! Por enquanto você não pode me pegar, não, porque eu não tô preparado! Achei mais um, Raul! Ah, não, mano! A senhora tá com muita sorte! Não é possível, Lobinho! Né? Só ele acha as coisas, mano! Mas eu não consegui até agora, tipo, muito item bom! Ô, Lobinho! E eu que não consegui nada! Lobinho sabe o que o Cronos fez? O quê? Ele correu e botou... ...negócio na minha frente, só pra mim não pegar ele! Ah, é claro! Eu não sou doido, eu não quero morrer! Aí, mais um baú! Ah, garoto! Ah, não! Ah, garoto! Ele arrumou algum problema pra poder pegar isso daí! Eu tô sentindo que eu vou achar um baú bom aqui! A minha sorte é uma sorte sorteadora! Olha lá! Ah, não! Mais um baú! Opa! Nada de zoo, hein! Quem é esse? Que... Que... Que isso? Eita! Que isso? Ferrou, ferrou, ferrou! Que isso daqui? O que tá acontecendo? É o Crosso! 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 Não foge da mão! Sai daqui! Filho da mãe! Ih, já tá... Que filho da mãe! Morre queimado no fogo aí, formiga doida! Ai! Ah, é assim, tá? Já tá batalhando vocês! Ah, é assim então, né? Que isso! É assim então, né, senhor Cronoaldo? Cadê ele? Cadê vocês? Você não corre não, hein! Eu quero entrar no meio da batalha, pessoal! Lobinho, o Cron... Ah, peraí! Peraí, ué! E aí? Cadê ele? Ele tá correndo! Você não sabe onde eu tô, Arrasou! Ah, não! Vem cá! Você não tá me botando fogo? Eu nunca vai me achar, mano! Achei mais um baú, inclusive! Obrigado, Cronos! Ah, não, mano! Não é possível, velho! Mano, tá muito desolado! Ele tá sacanado! Daqui a pouco eu vou quebrar todas as terras do mundo aqui e não vou achar um baú! Vocês acharam quantos até agora? Ah, o Cronos tá falando isso também, mas ele tá falando só pra outro lado, porque, ó! Ele tá cheio de item bom, tá? Não tô nada! Tá certinho ele! É! Sendo esperto, então! Não tô nada, mano! Tá, só na mole molência! O Arrasou tem espada já, mano! Eu não tenho espada ainda, ó! Cronos! Larga de ser língua solta! Vou falar mesmo, vou falar mesmo, Tô nem aí! Ah, é! Então, peraí, então! Calma aí, então! Falo mesmo! Agora você vai ver, então! Calma aí! Cadê vocês? Ah, mano! Já chega no celular do negócio, até agora eu não achei! Nossa, achei a lava do Cronos! Então, quer dizer que ele tá... Ah, ele vai roubar o meu negócio ainda, mano! Ele tem que me roubar, velho! Mano, não tô te seguindo mais baú! Ah, achei! Ô, Cronos, sabe o que eu acho que a gente vai fazer? Nossa, que é a pessoa que corre! A gente devia ser o Nigo pra poder pegar o Lobinho, porque ele foi o único que até agora tá comendo! Não, sai daqui! Lobinho, vem cá! Lobinho, tô te vendo! Sai daqui! Cadê você, Lobinho? Deixa eu ir para ele! Puxi! Não, eu buguei! Eu buguei! Eu buguei, mano! Eu buguei, mano! Ué, onde é que vocês estão que eu não achei os seis até agora? Vai dar ruim, vai dar ruim! Desbuga, desbuga! Ih! Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Não! Não, não! Não, não! Não, não! Que que é isso? Eu buguei! Ai, ainda bem que ele foi embora! Ainda bem que ele foi embora! Mano! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou não pegar você! Ainda bem que ele foi embora! Oi! Quero aqui! Quero aqui! Quero aqui! Ele fugiu! Ai, tá aqui! Achei, achei, achei! Achou? Achei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Não, não! Eu buguei! Mano, o cara só vai nem acabar com a botunidade! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Que nem eu! Tinha bugado aí no negócio! Toma! Toma! Arrasou! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Foda! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Não, não, não! Um já foi! Um já foi! É, esse aqui é o que? O arrasou me deu! Eu tava sem espada, mano! Se eu tivesse espada, eu tinha ganhado dele, galera! Nossa, você quase tirou a minha vida toda, Kronos! A sorte é que eu tinha uma maçãzinha dourada sobrando e uma poção de regeneração! Ó, agora eu posso ver vocês, mano! Nossa, que sorte! Ih! Ô, Kronos, você podia dar uma ajuda aí, né? Você tá muito perto do outro, mano! Ih! Olha o arrasou aqui, mano! O arrasou aqui, o lobinho aqui, ó! Cadê ele? Corre! Eu não tenho espada, mano! Mano, ele vai ganhar de mim! Cadê ele? Cadê ele, Kronos? É um ponto que eu vou passar aqui! E se botar embaixo, Kronos! Não, não pode falar, não pode! Ih, vai pegar! Vai achar! Não! Ai, 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 ai! Nem? Ai, 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 ai! Ó, tá ficando frio, tá ficando frio! Tá longe, tá longe! Mano! Cadê esse carinha? Tá se aproximando, tá ficando longe! Longe, longe, longe! Longe, longe! Tá ficando no baú! Tá longe! Ih, pra ele tá longe, arrasou! Pra ele tá ficando longe! Não, não vai ajudar, não, hein! Que que é isso? É, aí tá ficando mais perto, mais perto! Cadê o lobinho? Tem que dar! Lobinhozinho! Opa! Cadê? Cai, cai! Ah, achou! Pra eu achar, mano! Não! Ih, o lobinho caiu na lava sozinho! Caiu! Cadê? Não, não, não! Sozinho! Ih, tá te cantando! Ai, 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 vai pegar! Ai, 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 i, i, i! Não vai, não vai! Cadê? Vai pegar, vai pegar! Cadê? Ai! Não, não vai! Ele tá nervoso! Para! Ele tá escondido, mano! Ele tá escondido! Não, não, não! Vou correr, vou correr! Ô, não vai ficar falando onde, não! Vai! Ah, agora já é! Agora tem que falar! Vocês me mataram! Vai lá, Cronos! Vai lá, Cronos! Eu vou falar se tá quente ou frio, ó! Aí tá frio, mano! Tá frio! Tá frio, tá frio! E aqui? Tá esquentando! Aí tá frio, tá frio, pai! Tá frio! Ih, um baú! Tá frio, frio, frio! Esquentou! 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 Ih, achou! Pegou! Vai pegar! Vai pegar! Não, sai daqui! Sai daqui, Azul! Se escondeu! Olha só, ela tá fugindo! Ih! E agora, galera, a batalha das formigas se escondem ali, mano! Não, não, não! Eu garrei! Eu garrei, mano! Oxe! É pra trás, Azul! É pra trás, lobinho! Pra trás! Aí! Tô travando! Aí! Não, não, não! Mano, isso é... Nossa, eu passo do lado de um baú, o lobinho! Cadê ele, Cronos? Aqui, mano! Aqui é onde? Eu não tô vendo! Não tem, não tem posso, mano! Não! Não, 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 não! Vira, 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 vira! Corre! Vai cavando! Vai cavando pra isso! Isso, isso! Vai cavando pra aí! Minha estratégia é correr, porque... Não, não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não! Corre! Vai, Azul! Pega ele, meu filho! Achei! Não vai... Não! Não vai me pegar, não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pega, pega! A formiga está escapando! É ele! Pode comer! Ah, não, mas é possível! Me reflete como um homem! Você é um homem ou você é uma formiga? Esse só bateu, mano! Eu não tenho empada, poxa! Ah, não! Azul, vem pra cá, Azul! Vem pra cá, Azul! Pra cá onde? Eu não sei que lado! Achei! Meu Deus! Isso! Vai, 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 vai! Isso, isso! Pegou! Ih! É uma batalha! Eita! Nossa! Os outros pegam no fogo! Aí, perro! Eita, caraca! Ih! E agora? Quem vai vencer a batalha de formiga, mano? Tá recuando? Tá recuando ele? O Radão fugiu! Ih! Tá recuando ele! Tá recuando! Eu tô sem... Tá recuando! Azul tá fugindo pro ladinho, velho! Pode correr, ô! Errou a lava! Errou a lava! Tá recuando! Ih! Tá recuando, Azul! É agora, mano! Agora ele vai! Agora ele vai! Não, Azul! Agora você já era! As formiga brigando! Agora você vai partir dessa papió! Não, não, não! Ih, quebrou a matura! Não, não, não! Agora você vai partir dessa papió! Não, não vou, não vou! Mano, cara, não morre nunca, velho! Vem cá, vem! Não, não, não! Vem cá! Vem, vem! Vem, vem! Não, não, não! Tomaram pra não morrer! Mano! Ai! Meu Deus do céu! Morre logo! Aceita que dá menos! Aceita que dá menos! Eu vou até o final! Eu vou até o final! Vai, mano! Pera aí! Não! Ih! É agora! Nossa, mano! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Eu vou morrer! Aí! Que morreu! Ganhei! Por causa da espada! Ah, para! Vocês são todos chorão! Vocês são todos chorão! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu prometi no último Batalha de Formigas que eu ia ganhar essa parada aqui e hoje o Cronos e o Lobinho ficaram chorando! Ladrão! Ladrão! Ai, eu não tinha espada! Pode chorar, mas a minha vitória não vai sair de mim! Então é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Não esquece de abenhar pra gostar porque é muito importante! Se inscreve nos nossos canais que estão todos na descrição do vídeo! E é isso! Fiquem com Deus! Valeu! Falou! E fui! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri